Muito bem. Vamos lá, vamos começar aqui mais um encontro nosso aqui, resolvendo as questões da ESPCEX. Hoje nós vamos falar do século XIX, a primeira parte do século XIX, que vai pegar aí principalmente o Congresso de Viena, o nacionalismo, as ideias sociais também, a teoria social do século XIX e a unificação italiana e alemã, tá certo? Mas primeiro a gente vai fazer aquele panorama geral, aí como a gente tem feito, tá certo? Vamos lá? Então, começando, gente, vamos entender o seguinte, a gente olha para o século XIX e como a gente tem feito bastante aqui no nosso trabalho, é muito sobre a visão de Erich Hobsbawm. E para Hobsbawm, o século XIX, ele chama das seguintes formas. Hobsbawm vai chamar o século XIX de longo século, tá? Longo século. Por que que ele chama de longo século? Porque segundo esse autor, o século XIX, ele não vai começar em 1801, né? Como é o normal, né? Ele vai dizer que o século vai começar, na verdade, em 1799, né? E ele vai dizer que ele não termina, né? Em 1900. Ele vai dizer que o século termina em 1914, tá? Quando Hobsbawm faz isso, o que 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 ele tá dizendo, né? Ele tá dizendo o seguinte, olha, que o início do século, olha aqui, ó, o início do século, início, tá? Na realidade, é o início da chamada era napoleônica, né? Era napoleônica. Eita, errei ali. Por que que ele vai dizer isso, né? Porque era napoleônica, de fato, ela, até a gente já falou sobre isso, né? Na gravação sobre revolução francesa, eu entravei aqui, ó, que para alguns autores, a era napoleônica é um destobramento da revolução francesa, uma fase da revolução francesa. Só que, né? Também a era napoleônica, ela deve ser vista como sendo um fator que vai alterar, olha só, hein? Vai alterar a ordem social, a ordem política, a ordem econômica, a ordem mundial, né? Vamos colocar assim, europeia tão profundamente, que vão acabar, vai acabar desembocando aí nos eventos que a gente vai falar. Quando a gente fala, por exemplo, né? Em ideias sociais, ela tem a ver com o espalhamento das ideias liberais da revolução francesa, que foram possíveis muito por conta, né? Do avanço da era napoleônica, tá? A própria unificação italiana-alemã também passa, um pouco perpassa pela era napoleônica. E o fim, né? Do longo século, né? Por que que o fim seria 1914? Aí você vai lembrar, né? O que que acontece lá em 1914, né? O início da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, o que que a gente vai entender? Que na visão de Erick Hobsbawm, os principais eventos, para não dizer praticamente todos, tá? Mas os principais eventos daquilo que a gente chama classicamente de século XIX, indo até um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para frente, né? Acabam sendo, na verdade, antecedentes, fatores que prepararão a Primeira Guerra Mundial, dentro de uma outra visão dele, que é chamar o século XX de curto século, né? Curto século, porque começou depois, né? Lá em 1914, portanto, para ele começaria o século e acabou até antes, que vai acabar em 1989, em 1991, com o fim da União Soviética, ou melhor, com o fim da Guerra Fria. Mas a gente vai falar nisso num outro vídeo, para não misturar muito aqui, porque esse aqui já tem coisa pra caramba. Outra coisa interessante é que Hobsbawm vai dizer que o século XIX é uma dupla era. Vamos botar aqui de preto mesmo. Não, preto não, para não misturar com as coisas ali, né? Ó, o século XIX, século XIX, enquanto uma dupla era, tá? Por que uma dupla era, né? Porque para Hobsbawm, o século XIX, e ó, quando eu digo isso, volta, volta a ressaltar, né? Conduzindo a Primeira Guerra Mundial, tá? O século XIX, ele é, por um lado, segundo Hobsbawm, a era em que nós teremos a consolidação de impérios. Então, aqui, ó, era dos impérios. E aí, aqui, o que vai entrar? Ó, imperialismo, né? O colonialismo, né? Era dos impérios, tá? Era das disputas imperialistas. E, por outro lado, ele vai dizer que o século XIX é a era do capital. Por quê? No século XIX, o capitalismo passará por sua mais profunda estruturação, sobretudo quando a gente pensa em segunda revolução industrial. Então, olha só, quando eu olho para esse jogo aqui de era dos impérios e era do capital, olha só a quantidade de coisas que a gente está falando, ó. A gente está falando de segunda revolução industrial, né? A gente está falando de imperialismo e neocolonialismo, ok? Ó, a gente está falando, sim, né? de independências na América Latina. A gente está falando, né? De Estados Unidos. E aí, quando eu falo de Estados Unidos, é o quê? É expansão e guerra civil. Olha a quantidade de coisas que a gente está vendo aqui no bolo. Sem contar o que eu já citei antes, né? As ideias sociais do século XIX, né? As teorias sociais do século XIX, a unificação italiana e alemã. Tudo isso está nesse bolo, quando a gente olha para o século XIX, como sendo um longo século, ok? Então, está tudo aí misturado nessa estrutura, tá? Bom, e aí, vamos começar a dar nome um pouquinho aos bois, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, né? Em Era Napoleônica, a gente vai pensar logo na sequência, no final da Era Napoleônica, tá? Até porque Era Napoleônica, a gente já falou em um outro vídeo, tá? Mas vamos partir dela? Era, não, perdão, vamos partir do Congresso de Viena, eu, hein? Opa, opa, partindo do final dela, no final da Era Napoleônica, ocorre a organização do Congresso de Viena, né? Basicamente, 1814, né? A 1815. Por que em 1814, Adonis? Por que em 1814 que Napoleônica Bonaparte é derrotado pela primeira vez, preso na ilha de Elba. E assim que ele é preso na ilha de Elba, os países que capitaneiam a estrutura de oposição a ele, ou seja, aqui, ó, Áustria, e aí quando eu falo Áustria, pense em Império Austríaco, né? Prússia, Prússia, e a Inglaterra, principais países que organizaram a Santa Aliança que vence, né? As tropas napoleônicas organizam esse congresso, né? E qual é a ideia básica desse congresso? Não é à toa que muitas vezes quando você estuda esse assunto aqui, ó, Congresso de Viena, né? A expressão que aparece é essa aqui, ó, Restauração. Porque a intenção do Congresso de Viena era restaurar na Europa a ordem absolutista que foi, aí, no caso, sacudida já pela Revolução Francesa e depois esse estremecimento é ampliado pela Era Napoleônica e as alterações que Napoleão traz para a Europa e também até para certas regiões do mundo, como é o caso da América, como você estuda em História do Brasil, né? Por exemplo, com a família real portuguesa vindo para cá. Beleza? Então, você vai entender que no Congresso de Viena reuniram-se as principais representações políticas da Europa. E aí, a gente já pensa no primeiro princípio, né? Desse congresso. Que, na realidade, já até falei ali, restauração, né? Então, ó, a ideia era, tá? Retomar Retomar a velha ordem absolutista. Como assim, Adonis? O que é isso? Ué, absolutista? A velha ordem absolutista é, na realidade, absolutista. Peraí. Agora sim. É, na realidade, o quê? Aquilo que a gente já vem chamando há muito, muito tempo, de quê? Antigo Antigo regime. Ok? Antigo regime. Né? Absolutismo, mercantilismo, sociedade instrumental baseado no colonialismo. Então, até, olha que coisa interessante. A reunião é lá na Europa, mas eles vão falar, eles vão tramar coisas para o mundo. Ok? Muito bem. E aí, quando eu penso nos princípios, ó, legitimidade. Legi-ti-mi-da-de. Eles querem a restauração. Na verdade, o primeiro princípio, restaurar a velha ordem absolutista. Fazer o mundo voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. Né? Esse aí era o primeiro princípio. Aí, como começar isso? Pela legitimidade. Né? Ó, reconhece, reconhece apenas, ok? Governos e fronteiras governos e fronteiras anteriores só ajeitar aqui, peraí. Anterior, agora sim, para poder ter mais ângulo aqui de escrita. Anteriores a 1789. Quer dizer, 14 de julho de 1789. Início da Revolução Francesa. Ok? É até nessa lógica que eles vão falar o seguinte, antes dessa data a coroa portuguesa estava onde? Não era em Portugal? Então tem que voltar para Portugal. Aquela historinha lá que você já estudou em História do Brasil, né? Que vai acabar forçando o Dom João a retornar para Portugal. Mas para não retornar, olha o ano, em 1815, Dom João leva o Brasil ao Reino Unido para transformar o Brasil em Portugal e assim garantir a legitimidade da coroa portuguesa. Percebeu? Ok? Bom, outro princípio aí importante, além da restauração e da legitimidade, o princípio conhecido como solidariedade, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Solidariedade. Pelo princípio da solidariedade, aqui, apoio mútuo no combate às ideias liberais e movimentos nacionalistas. ou seja, eles iam combater qualquer ideia de emancipação. Agora percebem, fosse na Europa, fosse fora dela, incluindo, portanto, as colônias na América, principalmente na América Latina. Olha aí, ideias sociais, ideias liberais, nacionalismo, unificação da Itália, unificação da Alemanha, a ideia de independência mesmo, da Bélgica, frente à Holanda. Então, tudo isso, eles se colocavam contra. Inclusive, deixa eu organizar aqui, para apoiar essa solidariedade, eles falavam em equilíbrio de forças, nenhum país podia ter uma força militar que superasse muitas outras nações, o que obviamente ficou só no blá, blá, blá. Mas tem uma parada aqui que a gente tem como puxar, que foi o lançamento da teoria da santa aliança. Só fala assim, Adonis, mas isso aí já havia. Sim, organizou-se uma santa aliança para derrotar o Napoleão Bonaparte, para derrotar a Revolução Francesa. A ideia, inclusive levantada pelo Tsar, eu ia falar Kaiser, pelo Tsar russo, o Alexandre I, a ideia era formar uma força nacional, supranacional militar, uma força militar supranacional permanente. Estamos aqui, força militar supranacional permanente. o que é uma força nacional supranilitar? Vou simplificar, é tipo a OTAN. A OTAN é um acordo militar supranacional que os países membros se comprometem. Se algum país membro for ofendido por alguém de fora, todos os membros se unem para responder a esse agressor. Atacou a um, atacou a todos. Até por isso que nesse momento que a gente está vendo essa questão do governo Rússia, Ucrânia e tal, é tudo tão embolado. Então, a Santa Aliança, mas qual seria a posição da Santa Aliança? Garantir a manutenção da ordem absolutista, combater o avanço das ideias liberais, combater o avanço das ideias nacionalistas. E um outro princípio aqui que a gente tem que destacar, que é o princípio que mostra como é que esse troço tinha que dar errado, só podia dar errado, que é o princípio da compensação. Compensação. Vou escrever uma palavra que sintetiza esse princípio. Compensação, como assim? Sim, compensação aqui, olha, territorial. A ideia é basicamente o seguinte, aqueles países que tiveram mais perdas, aqueles países que investiram mais para derrotar o Napoleão Bonaparte, ou seja, principalmente quem? Principalmente aqui, Áustria, Prússia, Rússia, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, diziam, olha, a gente gastou muito, então a gente tem direito a ter uma compensação, a gente ganhar algumas coisas pelos gastos que a gente teve. E aí eles vão ter o quê? Ganhos territoriais. Então, observa, e se eles reclamam ganhos territoriais, não é uma alteração no mapa? Essa alteração, ela vai respeitar, por exemplo, o que havia antes de 1789? não vai. Então, a compensação, ela já quebra a legitimidade e quebra, por consequência, a própria restauração. Até porque, entre esses países aqui, nós temos um que não é do antigo regime. É um país que já está experimentando uma realidade diferente, que é a Inglaterra. A gente vai ver que em vários momentos a ideia de lutar contra ideias emancipacionistas não vai funcionar, porque dependendo do interesse, um país coloca uma posição diferente. Também vai concorrer para o fracasso do Congresso de Viena, além das ideias sociais, dos movimentos nacionalistas na Europa, a oposição dos Estados Unidos. A gente coloca sim, correndo por fora, mas, importantemente, o avanço das emancipações, das independências na América. Tudo isso corrobora para o fracasso desse Congresso de Viena e vai cingir toda essa coisa a qual a gente chama de século XIX como grande preparação da idade, da era dos extremos, como chama o Eric Hobsbawm, o século XX. Então, tecnicamente, temos aí essa situação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora, então, diretamente para as questões especificamente voltadas ao Congresso de Viena da ESPSEX. Está certo? Então, vamos lá? Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí. Ah, sim. Pronto. Congresso de Viena. Vamos lá. Meu povo, o que acontece aqui em relação ao Congresso de Viena? Desculpem, eu acabo de perceber que ao escrever ali, eu coloquei Congresso de Viena, mas essa data aqui não é dele, né? Essa data aqui, sabe de quem é essa data? Essa data é da Conferência de Berlim. Conferência de Berlim é aquela, né? Que vai ser um dos marcos na partilha da África. Então, aqui, na realidade, é 1814 a 1815, vigia varão, vigia varão, né? Vamos lá. Vamos para a primeira questão aí de Congresso de Viena. Ah, não, antes, ótimo, né? Eu tive aí contato, né? Às vezes, há dificuldade de se estabelecer uma visão geográfica da coisa, né? Então, vamos chamar atenção para alguns detalhes que são importantes, né? Lembre-se que, olha a geografia, lembre-se que, não é à toa, que o meridiano de Greenwich, aquele que faz ali, né? O Fuso Horário Mundial, ele passa por aqui, bem por cima aqui, da Inglaterra, tá? Então, o meridiano de Greenwich, ele passa bem em cima da Inglaterra. Mas, Antônio, por que você está falando isso? Que é para lembrar que, quando você olha para o mapa MUND, o que a gente vê quando olha para o mapa MUND? Que, praticamente, a Europa fica no centro do mapa MUND, né? Isso é uma reafirmação cartográfica de uma visão eurocêntrica que nós temos aí, historicamente, tá? E aí, quando a gente olha aqui para esse mapa, a gente vê como é que a Europa ficou a partir do Congresso de Viena, com aquelas alterações, inclusive, territoriais, né? E tudo mais, né? Por exemplo, o que interessa muito aqui é, primeiro, você enxergar, olha, aqui é o África, aqui no fundo, aqui é o África, né? Aí, ó, subindo aqui, os três de Gibraltar, Espanha, Portugal, a França, que foi o grande palco, né? A França, tá? A Rússia, onde Napoleão foi derrotado, não é isso? Ó, aqui o Império Austríaco, beleza? O Império Austríaco, né? Aqui, ó, o Reino da Prússia, né? O Reino da Prússia. E aí, uma coisa esquisita, porque você tem a Prússia, né? E aí você tem esses outros reinos aqui, Países Baixos, que é mistura de Holanda com Bélgica, né? Hanover, Reino da Saxônia, Reino da Baviera, e aqui embaixo, a Suíça. Essas áreas aqui, ah, Reino da Dinamarca, aqui em cima. Essas áreas aqui, olha, completamente estranhas em relação à organização, e a gente vai ver que haverão ali algumas situações bem específicas que vão levar à unificação da Alemanha. E aqui embaixo, aqui embaixo, isso aqui, ó, vendo aqui, ó, tá vendo? Você começa a ter, né, essa partezinha aqui. A área que a gente vai identificar como a Itália, né? Que ainda não é Itália, são vários, Estados da Igreja, Reino das Minas Sicílias, né? Aqui, pequenos estados, né? Então, depois a gente vai ver até com mais, com mais carinho esse território para entender a unificação italiana-alemã. Beleza? A todo momento, sempre que for preciso, a gente volta nesse mapa para poder identificar as coisas. Vamos lá. Primeira questão de 96, olha, em 1814, após a derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig, conhecida como Batalha das Nações, as potências vitoriosas realizaram na capital do Império Austríaco uma conferência internacional conhecida como Congresso de Viena, né? Faltou o ponto aqui. Essa, essa conferência momentaneamente interrompida durante o governo dos 100 dias, né? Napoleão foge da ilha de Elba, retorna para a França, governo dos 100 dias, né? Foi concluído em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, né? Batalha final contra o Napoleão. E representou uma reação às ideias liberais e nacionalistas difundidas pela Revolução Francesa. Seu principal objetivo era, principal objetivo de quem? Do Congresso de Viena. Ô meu povo, olha aí, ó. Impor à França derrotada uma república tutelada pelas monarquias absolutistas europeias, gente, república é algo avesso ao antigo regime e tá querendo fazer você confundir com o que a gente estuda lá na frente, que é quando a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, que ela é obrigada a desfazer o Império Alemão, segundo Reich, e aí a formar a república conhecida como República Weimar, ok? Letra A tá fora. Letra B dividir a França entre os países absolutistas europeus, também querendo você confundir com o final, só que agora da Segunda Guerra Mundial, maconha também, tá fora. Letra C enfraquecer economicamente a Inglaterra, como se a Inglaterra é uma das líderes do Congresso de Viena. aqui é porque quando você pensa que o Congresso de Viena tá associado ao absolutismo, você lembra que a Inglaterra não estava ligada a essa ideia já há muito tempo e lá o absolutismo sempre foi mais frágil, né? Então, também tá fora. Letra D restabelecer restabelecer a situação existente antes da Revolução Francesa, olha aí, ou seja, restaurar o Antigo Regime. Brincadeira, né? Até porque, olha a letra E, promover a unificação da Alemanha e da Itália. Unificação é uma alteração ideias nacionalistas. É o que o Congresso de Viena é fora. Resultado, letra D, de fato, é a nossa resposta. É certo? Vamos lá? Então, vamos para a próxima aí, questão de 98. para garantir as determinações do Congresso de Viena, olha aí o que nós falamos, Alexandre I, zar russo, zar da Rússia, propôs a formação da Ação da Aliança, uma organização internacional de ajuda mútua das monarquias europeias em nome da religião, da paz e da justiça na visão deles, né? Se o objetivo era estabelecer o direito de intervenção em qualquer região da Europa em que rompessem revoluções liberais. Parece bem correta, né? Vamos ver a letra D, B, perdão. Acelerar o processo de independência. Acelerar, não. É contra independências na colônia, né? Restabelecer os princípios da Revolução Francesa. Não, gente. É frear o avanço dessas ideias, ok? Vou fazer uma metáfora aqui, ó. Congresso de Viena está para as ideias liberais, assim como o Conselho de Trento está para as ideias reformistas. Lembra do assunto? Não lembra, não? Então, analisa de novo lá a nossa aula sobre reforma e contra-reforma, né? Congresso de Viena foi organizado pela Igreja para barrar o avanço do protestantismo na Europa e no mundo. Tranquilo? Então, está errada aí a letra C. Letra D. Organizar uma força militar em apoio a Napoleão, que se encontrava em guerra com a Inglaterra. Eita, gente. Foi depois que Napoleão foi derrotado, não é isso? Foi depois que Napoleão foi derrotado. E a Inglaterra fazia parte dessa maluquice. A proposta da Inglaterra, ela foi um dos países que foi contra a criação da Santa Aliança, até porque a Inglaterra tinha um poderio militar, sobretudo naval, que superava as outras nações. E acompanhando o princípio da Santa Aliança, havia também a ideia de equilíbrio de forças. E letra E, de fundir a religião católica nas colônias europeias da América, Ásia e África. Gente, vários desses países, eles eram de maioria protestante. A própria Inglaterra é o caso. Portanto, de fato, olha lá, letra A é a nossa resposta. Vamos para a próxima? Bom, questão de 2002. O Conselho dos Quatro, a questão da legitimidade e a Santa Aliança, entre outros aspectos, decorreram da derrota napoleônica e do desejo de reprimir a expansão revolucionária pela Europa. Contudo, passados alguns anos, as diretrizes anteriormente estabelecidas foram superadas na medida em que se tornavam em traves a nova situação política e econômica e social vigente naquele continente. Entendo aqui aquelas alterações que o Erich Hobsbawm são de Era dos Impérios, não é isso? E a Era do Capital. Ok? Era dos Impérios e Era do Capital. Tá? Outra coisa é que a gente vai voltar aqui. Se eu só terminar de liga, a gente volta aqui nesse ídolo. Exemplos disso foram os movimentos de independência política dos países dominados por outras potências como a Grécia que se libertou do Império Turco Otomano. Na verdade, Império Otomano. Turco foi da minha cabeça em 1829. Ok? É porque o nome é Império Turco Otomano. Outro exemplo de separação na primeira metade do século XIX foi a independência de ou da... Eu cheguei a citar quando estávamos falando lá das ideias sociais. Mas antes, deixa eu voltar aqui nessa ideia de conselhos esquadros. Gente, quem são esses esquadros? Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Ok? Conselhos esquadros. Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Eram só eles que estavam no Congresso de Viena? Não! Foram convocados todos os governos considerados legítimos. Aqui, legitimidade. Só que eles tinham a proeminência. Eles praticamente conduziram o Congresso. Beleza? Bom, voltando aqui, quando a gente fala de movimentos nacionalistas na Europa, a gente tem assim, ou de independência, nós temos os movimentos que foram derrotados ou fracassados desde sempre, são exemplos de movimentos fracassados. É um exemplo, principalmente esse aqui, a Polônia. A Polônia. Inclusive, teve... A Polônia sofreu uma intervenção direta da Santa Aliança porque a Polônia pertenceu ao Império Russo. mas, a Itália, na primeira onda de movimento em 1830, ela tentou se tornar independente, não conseguiu. A própria Alemanha vai tentar também em 30, vai tentar depois em 1840, 1846, não vai conseguir, só vai conseguir depois, na década de 70, juntamente com a Itália. Nós temos a Grécia, como o texto já falou, que fica independente em relação ao Império Turco e olha só que coisa, a independência da Grécia tem apoio da Inglaterra, que fazia parte do Congresso de Viena e da França, que também fazia parte do Congresso de Viena e haviam se comprometido a não apoiar independências dentro da própria Colônia, da própria Europa. Percebe como é que o Congresso deu errado? E o outro país que a gente vai destacar aqui, a minha resposta já, por exemplo, é outro exemplo de separação, ou seja, que deu certo. Que deu certo. Os exemplos que eu dei aqui foram os que deram errado, principalmente no primeiro momento, se falar de Itália e Alemanha. Ok? E aí até ele coloca aqui, primeira metade do século XIX. Itália é 1870, segunda metade. Alemanha é 1871, segunda metade. Não pode confundir. Então aqui, a Polônia nunca conseguiu, nunca será. A Sérvia, lembra que o domínio sérvio frente à Austrinha é um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial? Então também está fora. Ok? Tranquilo? Luxemburgo em relação à Suíça. Isso aqui é um caso muito específico, e que a gente nem vai trabalhá-lo agora é porque Luxemburgo de fato sempre teve um certo ar de autonomia, então não entra nesse contexto, nem entra nesse pensamento nacionalista. E aí a resposta fica como eu citei lá no texto. Noruega e Suécia gozavam também de alguma autonomia já até anterior, de conflitos anteriores. A resposta vai ser como a gente já tinha até citado lá, quando eu falei de Países Baixos, a Bélgica em relação à Holanda. Ok? Por volta de 1830, mais ou menos, 30, 32, a Bélgica se torna independente em relação à Holanda. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima aí. Olha, questão de 2002. Outra questão de 2002. É, outra de 2002. Observando-se a evolução do processo histórico de ruptura luso-brasileira, é correto afirmar que a mudança de status, falamos isso do Brasil quando deixa de ser definitiva e formalmente uma colônia de Portugal está diretamente relacionado ao, gente, a vinda da família real portuguesa? Claro que sim. A vinda da família real portuguesa? É claro que sim. Agora, início da União Ibérica é maconha total no século XVI, gente. Família real no Brasil, mas não é a partida bem, né? Vamos deixar aqui, né? Que não foi só porque a família real chegou, ok? Foi porque, e a gente já citou, o Congresso de Viena com o princípio da restauração que iria com a corte portuguesa tivesse em Portugal. Lembre-se, colônia não é parte da metrópole. Ele pertence à metrópole, né? Colônia é igual o seu óculos, é igual a sua camisa. Lembra quando você era criança e brincava de pique, né? Se é que você brincava de pique, mas às vezes você vê criança brincando e ela fala camisa não tem sangue, né? Porque ela pertence a você, mas não faz parte de você. Uma colônia é assim. Quando o Brasil é levado a Reino Unido e muda de status, ele passa a ser território português. Quem nascia no Brasil a partir de 1815, né? Passava a ser português. Tranquilo? Então, sem sombra de dúvidas, a nossa resposta é a letra C. Isso ocorre para que Portugal entrasse, né? No que cito legitimidade e a corte portuguesa fosse reconhecida pelo Congresso de Viena. Tá certo? Vamos para a próxima questão aí de 2003. Eita, questãozinha grande. Olha, século XIX tem umas questões gigantes, aí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, vamos lá. Após a derrota de Napoleão em 1815, as grandes potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena, a saber, Inglaterra, ou, é, Inglaterra, falei ao contrário agora, né? Rússia, Prússia e Áustria, tá? com o propósito de reformar, olha aqui, de reformular, reformar não, reformular o mapa político europeu e tirar o máximo proveito do desmoronamento do Império Napoleônico. Para evitar que a França fosse prejudicada pelas decisões desse Congresso, Taylera defendeu o princípio da legitimidade, segundo o qual, pô, gente, já falamos isso aqui, né? Ó, vamos lá. Letra A, Napoleão continuaria como imperador da França? Maconha, né? Nada a ver. Letra B, cada país europeu deveria voltar a ser governado pela dinastia que ocupava o trono antes de 1789 e recuperar os mesmos domínios que possuía a época, opa, essa aqui parece bem correta, hein? Vamos ver a letra C. Seria formada uma aliança militar com o direito de intervir em qualquer país onde ocorressem movimentos de caráter liberal e nacionalista. Galera, esse aqui é o princípio da intervenção, né? E aí, aqui, a santa aliança, ok? Tá meio esquisito, né? Vamos lá. Letra D, os estados italianos seriam unificados, peraí, unificação? Mas unificação é ideia nacionalista, né? E o Congresso de Viena é contra o absolutismo, opa, seria banido? Nunca será, né? A ideia é restaurar o antigo regime, ou seja, letra B, de fato. Viu? Quando a gente pensa naquelas estruturas básicas que falamos lá na frente, a gente consegue visualizar a estrutura básica, né? É claro, o Tyler, representante francês, esteve presente constantemente ali naquele conselho dos quatro, né? Para barganhar, para evitar que a França fosse completamente saqueada. E até que ele foi bem eficaz, né? Até certo ponto nesse sentido. Tudo bem? Ok? Vamos aí para a próxima questão de 2006. Olha aí, que delícia, hein? Dois eventos históricos podem ser diretamente relacionados com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Esses eventos acarretaram consequências na conjuntura mundial, principalmente na Europa do pós-guerra napoleônica. Essas consequências acabaram favorecendo a... Vamos lá, letra A. Implantação do catolicismo na Rússia tsarista. Gente, a gente falou nisso em algum momento. A Rússia já era católica, já ortodoxa, mas católica, ok? Nada a ver. B. Libertação de colônias. Espera aí. Mas aí você vai falar assim, aduanas. Mas ele está dizendo o que os eventos propiciaram, o que o Congresso de Viena acabou gerando. E eu destaquei, a intenção era que não houvessem as independências, mas elas acabaram acontecendo. E são uma das provas de que o Congresso deu errado. Vamos deixar essa letra B aqui na geladeira e vamos analisar as outras? Vamos lá. Letra C. Difusão dos princípios liberais franceses. Eita, lelê. Eita, lelê. De fato, houve uma difusão das ideias liberais francesas, mas o que difundiu essas ideias foi a era napoleônica. Foi a era napoleônica. então aqui ela até tenta chamar a gente para errar, mas a gente não cai. Letra D. Criação de um novo império napoleônico. Essa aqui, gente, essa aqui só se você estiver fazendo uso recreativo de cannabis. Uso recreativo de cannabis. Está puxando uma erva forte. Tranquilo? ou letra E, restauração das monarquias na Europa. Epa! Restauração é uma palavra-chave quando eu penso em congresso de Viena. Então, letra B ou letra E? Eu vou dizer para vocês qual é o equívoco ou qual é a intenção de equívoco que essa questão traz. A gente sabe que o congresso de Viena resultou numa explosão de movimentos nacionalistas, mas ele queria combatê-los, numa explosão de independências, inclusive nas colônias ibéricas na América, mas não era a intenção deles. Agora, há um item importante. Lê de novo a letra B. Olha a maldade no teu coração do examinador. Ele coloca liberação, libertação das colônias ibéricas. Realmente, houve... Agora, inglesas? Inglesas? Opa! Porque inglesas são as 13 colônias que vêm antes, principalmente. E aí, se eu pensar nisso, e se eu pensar que ele quer, ele está se referindo ao Congresso de Viana e à Santa Aliança, o que eles acabaram favorecendo, sobretudo, na própria Europa? A restauração das monarquias. Olha que questão do mal, mas você precisa ficar atento. Tranquilo? Ok? Letra E é a nossa resposta. Está certo? Não esquece, se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente explica de maneira mais efetiva para você. Certo? E agora, essa aí, se eu bem me lembro, é a última, de 2018. Inclusive, eles até colocaram depois uma outra questão sobre o Congresso de Viana, mas ela foi anulada. Não lembro se foi em 2020, 2021, ou em 2022. Foi bem recente, porque eles confundiram Batalha de Waterloo com Batalha das Nações. Eles colocaram de um jeito que você tinha que responder que era a resposta à Batalha das Nações, mas as características que eles deram foi na Batalha de Waterloo, onde Napoleão é definitivamente derrotado. Foi um erro e cometido. Mas vamos lá. Procurando colocar em prática a política de solidariedade esboçada no Congresso de Viana, Alexandre I, aquele tzar russo, propôs, em 1815, a criação de uma organização militarizada denominada Santa Aliança entre as monarquias europeias, tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança, olha aí, eu já até te dei a dica, eu já até te dei a dica, quais são os principais países, qual é o Conselho dos Quartos, eu até escrevo sempre na mesma ordem, Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. Por que eu sempre boto Inglaterra? Eu sempre boto esse E, ou além da Inglaterra, porque aqui todo mundo é absolutista, correto? Menos a Inglaterra. E aí eu até falei, a Inglaterra, gente, ela não vai aceitar fazer parte da Santa Aliança, porque ela, na verdade, não é absolutista, né? E aí ela também não gostou da ideia de equilíbrio de forças, ok? Então, olha aí, a Áustria, Rússia e a Prússia, a única opção que traz esses três países é a letra C, ok? Letra C. Assim, a gente encerra esse passeio por Congresso de Viena, que nos permite compreender outros momentos do século XIX. Vamos, então, agora, olhar para o nacionalismo e as teorias sociais no século XIX. Para falar nisso, a gente vai voltar ali, né, lá, para o, para o nosso esboço inicial. Vamos construir, agora, aqui, mais um esboço rapidamente. Vamos lá? Muito bem, mágica feita, estamos nós aqui de novo, não é? De novo com o nosso escopo inicial do longo século. Só que, agora, a gente vai falar das ideias, né, sociais do século XIX. E aí, a gente vai ter o seguinte, olha, basicamente, vamos colocar assim, basicamente, a gente pode dividir dois grandes grupos de ideias, tá? A gente vai ter, de um lado, um conjunto de ideias com uma certa inclinação à direita, né, então, vamos botar aqui, ó, peraí, primeiro vamos fazer uma separaçãozinha aqui. Botar aqui amarelo para separar. Eita, que essa reta não está reta, né, mas está bom. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, né, uma certa inclinação à direita, ok? Veja, estando aí na esquerda do seu vídeo, né? Tudo bem? E um conjunto de ideias de claro alinhamento à esquerda. ok? À esquerda. Olha, obviamente que são ideias de direita, né, óbvio. Peraí. O liberalismo, né, o liberalismo, que aí, aqui, ó, o liberalismo, ele vai ter um item interessante, liberalismo, como é que o liberalismo, ele entra com a ideia social do século XIX? Ele entra na ideia de que, né, do ponto de vista político, lembre-se, o liberalismo, ele defende o quê? Não é? Ele é anti-absolutista, anti- ab- so- lu- ele fala em governo representativo, ele fala em igualdade de direitos, né, ó, que a gente chama de isonomia, essa palavra significa iso igual nomos, nomia, regras, direito, né, igualdade de direito, que era uma coisa que no absolutismo, na estrutura do antigo regime, não havia, né, ele é contra monopólios, né, então ele é anti-intervencionista, e isso, gente, trazia uma certa melhoria ou propaga ideias de relativa melhoria para uma sociedade que vive, por exemplo, uma estrutura despótica, que é o absolutismo, ok? Mas não é uma ideia que, por exemplo, pense em igualdade das massas, ponto, não igualdade de condições, beleza? Bom, de certo modo, de uma forma muito interessante, acho que é a melhor palavra para a gente colocar, nós temos o surgimento do nacionalismo como ideia social, mas de orientação à direita, tanto é que a gente costuma sintetizar o seguinte, o nacionalismo orientado orientado pelas elites buscou cooptar das massas das massas a mesma relação e o fiel estabelece com a religião. E aí eu já digo já de cara que é óbvio que o foco quando ele pensa em religião, eles pensam em religião, eles estão pensando em religião cristã, é uma visão etnocêntrica e nessa visão etnocêntrica a religião correta é o cristianismo. Qual é a religião? Qual é a relação do fiel? O que o fiel tem com a religião? Ele é, ele tem E o que se espera do nacionalista em relação a uma nação? Se espera que ele ofereça o que? Lealdade. Mas, gente, já parou para perceber que lealdade e fidelidade são sinônimos? Não é? São sinônimos. Quando você tem Deus, perdão, Brasil acima de tudo, que era o grito padrão das forças armadas histórico, Brasil acima de tudo, porque o nacionalista ele coloca a pátria, o amor à pátria, o amor à sua nação acima de todas as coisas e a religião, sobretudo o cristão, o que ela estabelece? Amar a Deus sobre todas as coisas. Daí, nesse momento mais atual, você ter esse equilíbrio buscado por grupos religiosos dentro das forças armadas que acoplaram ao grito, ao brado, melhor dizendo, que sempre deram quando saem de forma, que era Brasil acima de tudo, o Deus acima de todos, para confortar nessa questão religiosa, já que concorrem ali nesse princípio a questão do nacional e a questão do religioso. Olha que coisa interessante. Tranquilo? A gente tem esses dois basicamente estruturando a esquerda. A direita. A esquerda é um pouquinho mais complicado. A esquerda é um pouquinho mais complicado. Quando a gente fala de direita, a gente já automaticamente acaba pensando no quê? A gente acaba pensando nele. Olha aqui. direita, ele quem? Capitalismo. Ok? Capitalismo. Quando a gente pensa em esquerda, a gente já pensa automaticamente em quem? Ah, socialismo. Calma. calma. Muita hora nessa calma. Na realidade, a gente pensa que no comunismo. Ou pelo menos deveria pensar. Em oposição aqui, que está na direita, capitalismo estará à esquerda o comunismo. Ok? E aí, primeiro, o que é o comunismo? Comunismo. Isso aqui, comunismo. Seria o momento em que em todo o mundo, aqui, o mundo, o mundo viveria sem classes sociais propriedade privada acabei de lembrar de um detalhe aqui, peraí. Estou fazendo errado. Só um instantinho. É rapidinho. Pum, pronto. Ah, não, estava fazendo certo. Esquece, desculpem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Classes sociais e volta. Pronto. Eita. Peraí. Agora sim. Ai, ai. Desculpa, gente. Eu me entendendo aqui com a mesa digitalizadora ainda, tá? Classes sociais, agora sim. Propriedade privada, propriedade privada. Será que você sabe que é mais para você escrever o que eu estou falando do que você está lendo, porque a letra é Jesus corre, corre da cruz, tá? Vamos lá. Propriedade privada, é, governo, governo, religião, estado, entrando, entendendo estado como estado-nação, tá? Ou seja, o mundo, todas as pessoas do planeta viveriam como uma grande comunidade, por isso o nome comunismo, ok? Já houve esse momento no mundo? Todo mundo vivendo uma comunidade integrada, o mundo inteiro? Não. Não, dona, lá na pré-história, comunismo primitivo, varão, é outra coisa, comunismo seria um mundo inteiro integrado, né? Um produzindo para o bem e sobrevivência do outro, né? Humanidade pela humanidade. Não, gente, portanto, o comunismo, ele é um meio, perdão, ele é um objetivo que se buscou alcançar. Quais são os meios para se alcançar este objetivo? Aparecem como meios para se alcançar este objetivo, né? Teorias conhecidas como anarquismo, que basicamente o que pensa o anarquismo, que se conseguirá chegar ao comunismo através de uma revolução radical, ou seja, a abolição total e inegociável de todas as arqués, as estruturas de poder, as hierarquias. De modo sintético, a gente diz que o anarquismo visa chegar ao comunismo, opa, perdão, numa revolução radical, ou seja, numa revolução radical, que vai ser geral, ou seja, total, o mundo inteiro, e sem etapas. Numa revolução só, ela vai ocupar, tomar o mundo e de uma vez só vai acabar com tudo, política, religião, perdão, Estado, religião, propriedade privada, classe social, tudo, tudo, tudo de uma vez só. Representam nomes importantes dentro dessa teoria, figuras como o Malatesta, Malatesta, William Godwin, alguns até afirmam que ele teria sido, se eu bem me lembro, teria sido o inventor da palavra, a gente tem muita discussão em relação a isso, esse cara que quase nunca aparece, William Godwin, William Godwin, agora, mais famosos, vamos para a galera que é mais efetiva, Bakunin, Bakunin, e o Proudhon, escrevem de tantas formas, escrevem, é Proudhon, foi mal, deixa eu consertar aqui, P-R-O-U, P-R-O-U, D-H-O-N, Proudhon, ok? Beleza, esses são, basicamente, anarquistas, que pregam, portanto, essa revolução ampla, né, e sem etapas, nossa, esse Godwin ficou horrível aqui, não é, Pedro? Muito bem, e, por outro lado, a gente vai ter um outro grupo que defende uma transição com etapas. Quem é esse grupo que defende a existência de etapas de transição? São os socialismos, no plural, tá? Socialismos, socialismos, tá? Os socialismos, por sua vez, defendem o quê? Defendem uma transição até o comunismo. faz de conta que está escrito, tá? Uma transição para o comunismo. Como assim? É, etapas, né, que não vai ser um movimento só, papum, chegou o comunismo, né? E aí, em relação a essas etapas, a gente encontra duas variantes interessantes aí, tá? Por um lado, nós vamos ter aqui, ó, um chamado socialismo utópico ou romântico, tá? Eles acreditam que haverá uma harmonia entre ricos e pobres. Basicamente, assim, estou sendo bem sintético, tá? A harmonia entre ricos e pobres. Ou seja, o rico vai perceber que a sua riqueza é o motivo, né, do sofrimento dos pobres. E aí, como num conto de Natal, desculpem, ao falar assim, eu acabo, de fato, debochando, né? Enfim, desculpem, mas, enfim, acredita que, porque o seu coração será tocado, esse rico vai resolver dividir a sua riqueza com os mais pobres, que numa grande negociação envolvendo ricos, pobres e o Estado, inclusive, o capitalismo será reformado. Então, eles pensam numa reformulação do capitalismo em direção a uma justiça social, ok? E aí, basicamente, quais são os grandes nomes, não é? Associados a essa ideia. Nós vamos ter aí nomes como, eu agora, ah, tá, é verde, claro, pensei que eu tinha ficado sem cor aqui, nós teremos, eu tenho que botar para cá, para mim, é, é, o Robert, Robert, Owen, tá, o Charles, Charles, Fourier, e o Luan Blanc, e o Luan Blanc. Lois, Luan, 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 Luan Blanc. Luan Blanc, tem que apagar ali aquele pingo, que está errado. Luan Blanc, tá? Esses caras, eles criam, portanto, nessa transitividade harmônica, né, envolvendo patrões empregados, vamos colocar assim, e o Estado reformulando o capitalismo, tá? Eles foram chamados de utópicos, né, ou românticos, exatamente pelo cara que é o principal nome do outro socialismo, que é o socialismo científico. O socialismo científico, ele já vai acreditar numa outra estrutura, pra ele, né, como é que vai haver a chegada ao comunismo? Não vai ser numa transição, vai ser numa revolução, né? Então, olha só, ele discorda da ideia harmônica e concorda com a ideia radical, mas ele discorda do radicalismo anarquista, entendo-se no seguinte, perdão, revolucionário, né? Ele concorda com o revolucionário, mas discorda do radicalismo. Ele acredita que será através de etapas, ok? Então, o socialismo científico, ele propõe, 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 etapas, botei propõe, agora que eu percebi que eu escrevi propõe, é propõe, eu botei proim, né? Maravilha, eu botei proim, 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 peraí, propõe, etapas para a revolução. Inclusive, porque pra eles assim, tem primeiro uma revolução ideológica, primeiro o operário, ele vai perceber que o capitalismo é errado, que na realidade ele vive uma ideologia, uma visão errada do mundo, ele vai primeiro fazer uma revolução interna, depois é assim que ele parte para a revolução externa, que é a revolução armada, aí poma-se o poder, mas não se pode acabar com o Estado, porque as pessoas estão acostumadas a viver com a ideologia, então é necessário formar a ditadura do proletariado, para que essa ditadura paulatinamente vá tirando das pessoas as ilusões na teoria marxista, criadas pela ideologia capitalista, ideologia capitalista, quer dizer, ilusões não, quando eu fui redundante, tirar das pessoas a ideologia capitalista, que é uma ilusão, ideologia é ilusão para a teoria marxista, e aí depois que as pessoas tiverem aprendido a viver sem Estado, sem religião, sem governo, acaba-se com o governo e o mundo viverá assim, o comunismo. Sem contar que ele também pensa em outra coisa, não vai ser uma revolução só no mundo inteiro de uma vez, ela começa no lugar e vai se espalhando pelo mundo. É por isso que no desenho o Pink e o Cérebro, pois o personagem Cérebro é uma alusão, inclusive física, ele é uma caricatura do Lenin, a frase dele é tentar dominar o mundo, que é a ideia do comunismo começando num ponto e se espalhando até dominar o mundo. Principais nomes do socialismo científico, claro, o Karl Marx, e o Engels, Friedrich Engels, Karl Marx, Marx e F. Engels. Ok? Marx e Engels. Agora, interessantemente, nós vamos ter aqui um outro conjunto de teorias, tá? Cuidado. As chamadas teorias sociais da igreja, principalmente católica, tá? Por que que ela tá aqui no meio? Porque elas seriam ideias de centro, né? E elas é que vão pegar, inclusive, uma ideia que aparece um pouquinho no socialismo utópico, só que elas vão apresentá-las sob uma ótica diferente, uma ótica mais intensa, que é o seguinte, justiça social pela caridade. Na realidade, essas ideias sociais da igreja, né? Sobretudo na figura do Papa Pio IX e do Papa Leão XIII, elas são uma tentativa da igreja de conquistar fiéis que a igreja católica estava perdendo com o avanço do capitalismo, né? E com a pobreza, sobretudo, entre os operários. Dessa forma, as ideias anarquistas e socialistas, que são anticlericais, estavam fazendo, são ateias, Estavam fazendo sucesso. Beleza? É isso aí que vai alimentar esse, né? Essa estruturação toda. Tranquilo? Muito bem, meu povo, então, dessa maneira, a gente, né, visualizou aí uma explicação básica para poder partir para as ideias e movimentos sociais do século XIX, né? Vamos, então, a eles, ok? Vamos lá. muito bem, então, estamos aqui de volta, não é? Para o nacionalismo e as ideias sociais, para partirmos lá para as nossas questões. Então, vamos que vamos. Primeira questão aí, uma questão de 96, opa, peraí, pronto. Questão de 96, aqui tem as questões enormes, aqui, uns textos gigantes aqui para cansar a gente. Vamos lá. Em 1820, explodem em vários países da Europa, Alemanha, Itália, Grécia, Portugal e, opa, Espanha, uma série, nossa, desculpem aqui, uma série de revoluções conduzidas, cadê? Conduzidas pela burguesia contra as tentativas de restauração proposta pelo Congresso de Viena. essas revoluções violentamente reprimidas pelas tropas da Santa Aliança, exceção feita a Portugal e Grécia, são retomadas a partir de 1830 na França, na Bélgica, Portugal, Alemanha e Itália. E tem como fatores comuns o A, e aí a questão aqui está chamando a atenção para uma outra coisa. essas ideias sociais que a gente falou lá anteriormente, elas vão apresentar algumas ondas revolucionárias. Em 1820 nós teremos a primeira onda. Essa onda de 1820 é interessante porque ela vai ter um profundo caráter. Apesar de serem ideias liberais, que a gente incluiu lá junto, ainda assim, de uma formulação de direita, elas vão ter uma postura muito conservadora, principalmente nos países ibéricos. Nos países ibéricos vai ser o quê? A Revolução do Porto. Lembra que vocês dão isso em História do Brasil? Que queria o retorno da família real portuguesa em Portugal? Porto. na Espanha vai ser a Revolução de Cádiz. Que, interessantemente, apesar da ideia de ser uma revolução liberal, ela vai ter entre as suas exigências a elite querendo que a coroa fosse mais incisiva sobre as colônias. ou seja, reforçando a sua estrutura monopolista, a partir do pacto colonial. E a própria questão que citou a Grécia, que a gente já falou anteriormente. A Grécia que, em 1829, consegue o quê? A sua emancipação frente ao Império Otomano. Bom, aí depois, a questão fala numa outra onda revolucionária em 1830. 1830. Observemos o seguinte, tá? Em 1830, a onda ocorreu na França, vamos deixar a França aqui de stand-by, mas, na Bélgica que a gente já falou, a Bélgica foi o quê? Foi independência frente à Holanda, com apoio dos países, França e Inglaterra, inclusive. Então, deu certo. Polônia, também já falamos, a Polônia foi massacrada pela Santa Aliança. Alemanha e Itália tentaram, mas não conseguiram tornarem-se independentes. Ok? Agora, tem mais um item aqui que a gente tem que destacar. em 1820 e em 1830, também tivemos ondas revolucionárias na França. E aí, o que a gente vai ter? Na França, vou botar aqui, na França, em 1820, essa onda foi contra o absolutismo de Carlos nono, não, Carlos X, perdão. Contra o absolutismo de Carlos X. E, apesar dessa estrutura, eles vão conseguir, o Carlos vai conseguir se manter no poder. Tá? Foi uma reação ao absolutismo de Carlos X. mas ele conseguiu manobrar, inclusive, com a alta burguesia contra a pequena burguesia e as camadas populares. Agora, já em 1830, aí não. Aí a coisa vai ficar mais complicada. Em 1830, nós teremos na França derrubada do rei e a ascensão de Luiz Felipe. Olha o nome dele. Olha como ele era conhecido. O rei burguês. Ora, se ele é chamado de rei burguês, é porque ele governa com o apoio da burguesia. então ele vai colocar em prática ideias mais liberais, que vai agradar a alta burguesia. Só que as promessas de Luiz Felipe não vão ser colocadas em prática, sobretudo, para as camadas mais populares. E aí, como é que esse rei vai ser derrubado em 1830? Ele vai ser derrubado por uma onda de manifestações, de barricadas, as chamadas jornadas de abril na França. E aí, 18 anos depois, em 1848, enquanto o mundo vai estar vivendo a chamada primavera dos povos, por causa da... Eita! Eita! Do manifesto comunista. Na minha cabeça estava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque ele está maluco, não é não? É o manifesto comunista, de Marx e Engels. Você vai ter uma onda revolucionária na Europa, mas na França, de novo, você vai ter o quê? Jornadas, no caso, agora, jornadas de maio. Falei jornada de abril, mas jornada de junho. Jornada de maio. E aí, derruba-se. Cai, Luiz, Felipe. Então, as mesmas barricadas que levaram ao poder o Luiz Felipe, 16 anos, derrubaram o Luiz Felipe. E acende Luiz, o povo sem criatividade, né? Luiz, olha aqui, olha aqui, Napoleão. Isso mesmo, sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão assume o poder em 48, vira presidente provisório em 49, e em 51 ele faz igual o tio dele. Ele vira imperador, com o título de Napoleão terceiro, não é segundo, não, terceiro. Ele vai usar o mesmo critério que o Congresso de Viena usou, não é? quando legitimamente, quando restaurou a dinastia Bourbon, né? O Luiz 16, quando foi enforcado, ele tinha um filho, quando ele foi enforcado, desculpa, guilhotinado, né? Ele tinha um filho, então o filho dele tornou-se, tornaria, teria-se se tornado, né? O Luiz 17, mas ele acabou morrendo sem subir ao trono. Como o Congresso de Viena queria apagar da história da Revolução Francesa, olha a radicalidade dos caras. Eles coroaram, o novo rei da família Bourbon em 1814 com o título de Luiz 18. Então, de 16 foi direto com 18, para que se considerassem o filho do rei morto que nem chegou a assumir o trono como rei para apagar a Revolução Francesa. Olha que coisa! Por isso que eu falei que para entender isso aqui a gente tem que voltar lá no Congresso de Viena, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, só para ver, tem como fatores comuns, quais são os fatores comuns desses movimentos de 1830? Vamos lá. Ah, já está aqui, vermelho. Letra A, propagação do nacionalismo e do liberalismo somados à subprodução agrícola e ao desemprego do proletariado. Olha, essa aqui está bem, porque a gente falou, nacionalismo, tem nacionalismo, liberalismo, tem ideias liberais, só que ainda ideias liberais ainda muito misturado com as camadas populares. Vamos deixar aqui. Letra B, manutenção dos princípios do absolutismo e da legitimidade apresentados por tylerans no congresso de Viena. Não, eles não querem, eles são contra essas ideias absolutistas, ok? Esses movimentos. C, apoio dado pela Rússia e a extinção da Santa Aliança. Que loucura! A Rússia que criou, propôs a criação da Santa Aliança, loucura. Letra D, ideário iluminista dos déspotas esclarecidos. Gente, maconha total, né? É verdade que déspotas esclarecidos têm ideários iluministas, mas o que tem a ver com a questão aqui? Maconha, né? Módulo recreativo. Letra E, pregação da descentralização do poder nos países atingidos por esses movimentos. Muito pelo contrário. A resposta vai ser o quê? Uma onda de centralização política. Ou seja, de fato, a nossa letra A. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a próxima. questão de 97, hein? Raras vezes a Revolução foi prevista com tanta certeza, embora não fosse prevista em relação aos países certos ou as datas certas. Todo o continente esperava, já agora pronto, a espalhar a notícia da Revolução através do telégrafo elétrico. em 1831, Vitor Hugo escreve que já ouvia o ronco sonoro da Revolução ainda profundamente encravado nas entranhas da Terra, estendendo por baixo de cada reino da Europa suas galerias subterrâneas e a partir do eixo central da mina, que é Paris. em 1847, o barulho se fazia claro e próximo. Em 1848, a explosão eclodiu. Olha o nome da obra, olha o nome do autor da obra, que é o Eric Robsbawm, que é o cara que eu venho citando com vocês o tempo todo, não é isso? E a obra A Era das Revoluções, que é o século XVIII, um pouquinho aqui do século XIX. Lembra que eu falei aqui, 1848, Primavera dos Bóvos. Vamos lá. Um acontecimento histórico relatado no texto acima refere-se a, vamos lá, letra A, Revolução Liberal na França, que depois o rei Carlos X assumindo o trono Luiz Felipe de Orleans, o rei burguês. Galera, isso aqui foi em 1830, olha aí, te chamando para errar. B, Revolução pela Independência da Polônia, que instalou um governo nacional revolucionário em Varsóvia, tendo sido esmagado pelas tropas do Tsar Nicolau I. É verdade, aconteceu isso aqui, mas lá em 20. Lembra? C, olha aqui, olha aqui, Primavera dos Povos, fundamentada em muitos ideais típicos do socialismo, Manifesto comunista, Revolução Liberal do Corpo, 1820, parece um 26 ali, 1820, pronto. Comuna de Paris, vai ser muito depois, depois da derrota da França na Guerra Franco-Cruciana, após a queda de Luiz Napoleão, o Napoleão III, letra C. Ok? Vamos lá? Eita, falei? Questão grande, os caras gostam. Vamos lá, questão de 98, questão de 98, após a queda de Napoleão em Waterloo, Luiz 18, lembra que eu falei, não foi Luiz 17, Luiz 18, retomou o poder, restaurando a monarquia dos Bourbons. Restabelecia-se na França um governo elitista, combinado, perdão, combinando o absolutismo com doses de liberalismo, governo constitucional, mas que restringia os direitos e liberdade conseguidos durante o processo revolucionário, aqui, Revolução Francesa e o final da Era Napoleônica, tudo junto, está vendo? Igual a gente vem falando aqui nos nossos encontros. Com Carlos X, restauram-se na França os privilégios do clero e da nobreza, da aristocracia, restabelecendo o antigo regime. Liderados pelo Duque Luiz Felipe e com o apoio do jornal O Nacional, a sociedade mobilizada da início à Revolução de 1830, que depunha a dinastia Bourbon. Sobre essa revolução, pode-se dizer que, vamos lá, letra A, teve grande influência das ideias socialistas. Galera, influência na França das ideias socialistas do mundo, vai ser 1848, primavera dos povos. Aqui, está falando de 30. B, proclamou a segunda república francesa. Não, eu falei que a república foi lá com Luiz Napoleão após 1840. E oito, perdão. C, sepultou definitivamente as intenções restauradoras do congresso de Viena. É, bom, derrubou o Luiz Felipe, não é isso? Derrubou os Bourbons, né? Pode ser, letra C, hein? Vamos ver a letra D. Levou o poder Luiz Napoleão. Não, gente, Luiz Napoleão eu falei que foi aqui, fora. Foi Luiz Felipe. O próprio texto está dizendo aqui, Luiz Felipe. Ficou conhecida como a primavera dos povos. Galera, a primavera dos povos é 1848. Ou seja, de fato, letra C é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, rapidinho? 2001. Eita, que questão zona grandona. A Revolução Industrial, aliada aos princípios da escola de Manchester, que é o liberalismo clássico, liberalismo clássico, produziu grandes transformações econômicas, políticas e sociais no mundo de então. As doutrinas antiliberais, opa, antiliberais, esquerda, que surgiram no século XIX, encarnavam uma reação ao progresso industrial, propondo reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo. Cada movimento pautava seu ideário através de publicações e artigos que pudessem atingir a massa operária europeia. Leia com atenção o trecho a seguir. Com o desenvolvimento da grande indústria, desaparece debaixo dos pés da burguesia a base em que ela produz e se apropria dos produtos. O fragmento acima foi retirado de uma publicação fundamental e traduz indiretamente uma das ideias centrais do Galera, já podemos tirar o socialismo cristão, não é isso? Que na realidade ele fala de caridade, né? Podemos associar ao anarquismo? Olha, ele não é tão radical, o anarquismo é uma linguagem mais radical, não é isso? Mas vamos ser direto, ele tem o zogo entre duas expressões aqui que nos dão o caminho das pedras. Ele opõe dois lados, ele opõe dois lados. Com o desenvolvimento da grande indústria, desaparece debaixo dos pés da burguesia a base em que ela produz e se apropria dos produtos. Quem se apropria dos produtos é o burguês. Está falando o quê? da luta de classes. Burguês versus proletariado. Quem é que usa essa linguagem? Quem é que usa essa linguagem? Burguês versus proletariado? O socialismo científico, ok? O socialismo tópico não falaria em choque, falaria em harmonia. O sindicalismo, é principalmente a ideia da organização dos trabalhadores, mas muitas vezes em formação de cooperativas. Nesse ponto, o sindicalismo se aproxima do anarquismo, mas o sindicalismo não é tão radical. Tranquilo? Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Opa! Essa aí é interessante, ó. 2005, o século XIX, foi o período em que diversas doutrinas econômicas, políticas e sociais surgiram, com repercussões até os dias de hoje. Uma dessas doutrinas foi o socialismo, que teve várias vertentes. Sobre o socialismo daquele século, pode-se afirmar que, letra A, Charles Fourier propunha uma sociedade em que as pessoas se ajudassem mutuamente por meio de cooperativas agroindustriais. Galera, o Charles Fourier, ele faz parte do socialismo tópico para falar de ajuda mútua? Parece que sim, né? Então, vamos deixar aqui. B, Luan Blanc acreditava que a concorrência entre capitais produziria o bem-estar da classe trabalhadora. Concorrência não, gente. A cooperação. Não concorrência. Ok? Não concorrência. Ele também é um socialista utópico, mas não é concorrência. Tá? Fora. C, Saint-Simon propunha a substituição do trabalho escravo pela mão de obra salariada, embora considerasse que isso não eliminaria os ociosos. É, só tem um detalhe, galera. Isso aqui é lá atrás. Mão de obra escrava é uma discussão lá do período colonial ainda. É discussão lá das colônias. Tá? E outra coisa é que o Saint-Simon, ele também vai acabar rezando na cartilha, o socialismo utópico. Ok? Maconha aqui. Robert Owen propunha que o Estado controlasse as greves e as classes trabalhadoras por meio do trade unions. Galera, Robert Owen, ele vai falar de cooperação, porque ele também é socialista utópico, não de controle. Porque quando eu falo o Estado controlar as greves, significa reprimi-las. Ok? Fora! E P. Zota Proudhon acreditava que um Estado igualitário seria a solução para o conflito entre patrões e empregados. Galera, essa ideia é do socialismo utópico. Só que Proudhon é anarquista. Logo, letra A. de fato é a nossa resposta. Tranquilo? A questãozinha de 2009. As condições de trabalho nas indústrias inglesas do século XVIII eram precárias e punham em risco a vida e a saúde do trabalhador. Arruda e Pilete é o livro. O que produziu rebeliões e movimentos operários? Na década de 1830 ganhou importância o cartismo que... Galera, aqui a gente vai para os movimentos operários. A gente tem principalmente, olha, o ludismo, o movimento ludita, o cartismo e os trade unions. Bom, basicamente, qual é a diferenciação entre eles? Todos eles são movimentos operários, óbvio, todos eles estão aí como sendo reações à separação entre capital e trabalho, expropriação do trabalhador. Ok. Trade union é o movimento dos quebradores de máquinas. Quebradores de máquinas. Então, mais do que um movimento, ele é uma espécie de momento de revolta. O operário, ele entende que a culpa das péssimas condições de trabalho dele é a máquina. Então, ele quebra a máquina. Então, observa, tem proposta? Não tem. Tem organização? Não tem. Tem liderança? Não tem. É só uma reação. É como você vê, às vezes, uma manifestação com as pessoas furiosas, elas apenas se inflamam durante a manifestação. Você sabe, como exemplo, uma situação que aconteceu por acaso, ontem, aqui, próximo à minha casa, um motoboy foi agredido por um morador no condomínio aqui ao lado do meu. Uma agressão bárbara, uma agressão, enfim, o camarada está trabalhando e aí, porque o motoboy não foi levar o produto até a casa dele, ele se assou no direito de descer, chegar na portaria e bater no motoboy. polícia veio aqui. Quando chegou de madrugada, o grupo de motoboys, organizados, portanto, como uma manifestação, eles vieram até aqui e fizeram uma barulheira, soltaram fogos para dentro do condomínio. Inclusive, perturbou aqui o nosso condomínio. Foi uma perturbação. Na hora, eu fiquei bastante irritado, mas depois que eu soube do que era, eu entendi. É claro que me importunou, mas é uma manifestação. Fatalmente, essa manifestação, percebam, ela tinha uma organização. Alguém teve que falar, vamos lá, vamos não sei o que. Eles não chegaram a, de fato, promoverem uma ação de maior violência, senão a perturbação do som. É um crime, fazer barulho e tal, mas vamos imaginar, não é uma onda violenta, saíram quebrando tudo, dando porrada nas pessoas. Não, não fizeram isso, fizeram uma manifestação. E apresentam o mínimo de reivindicações. Atônio, por que você está contando isso? É para, comparativamente, diferenciar o ludismo, que é um movimento espontâneo, que não tem liderança, que é violento e que entende que a única coisa que a gente tem que fazer é quebrar as máquinas, para o cartismo, que parece-se mais com esses movimentos, com essas manifestações que a gente vê, às vezes, acontecendo, até envolvendo o motoboy, pegando aqui bastante atualidade, nossa, bem próximo de nós. Esses camaradas, eles vieram com uma proposta, eles apresentam essa proposta em qualquer lugar. Nós queremos ser respeitados, queremos que quem contrata o serviço compreenda. Nós não somos obrigados a ir até o apartamento e muitos condomínios é até mais seguro. O meu, por exemplo, tem essa regra. Não sei se é o caso se alguém mora em algum local assim, mas em muitos lugares tem essa regra, até para a proteção dos próprios moradores. Entende? Então, assim, o cartismo, ele não é como os quebradores de máquinas, ele tem propostas, ele tem liderança, só que, em algumas situações, não foi o que aconteceu aqui nessa situação próxima à minha casa, mas eu já ouvi falar em outras manifestações, pela mesma razão, também de motoboys, só que no final eles também promoveram depredações, ou seja, também promoveram violência. É um objetivo central a violência? Não, mas acabou acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? É para você não ficar com uma pegadinha que às vezes as pessoas, com uma pegadinha não, com uma mania que às vezes os professores têm, a gente fala assim, o cartismo, o movimento não violento, calma aí, pode ser que tenha violência também. A diferença é que não é só a violência gratuita. Há propostas, há organizações que podem incorrer em violência. Portanto, qual é a principal característica do cartismo? Ele é um movimento organizado. Por que o nome é cartismo? Porque ele se baseia na chamada Carta do Povo. É engraçado que o cara que escreveu essa Carta do Povo, além do William Lovett, foi um cara chamado John O'Connor. E ele dizia, nessa carta, que as máquinas iriam dominar os humanos. É por isso que no filme, na sequência Determinator, o exterminador do futuro, o líder da resistência é, exatamente, John O'Connor. O personagem é uma referência ao autor da Carta do Povo. Mas o movimento cartista enviava cartas ao parlamento solicitando alterações na legislação para melhorar a vida dos trabalhadores. É um movimento mais organizado. E o Trade Union? O Trade Union são associações associações de trabalhadores? Ah, então, são sindicatos. É, mas olha só, trabalhadores. Mas ela estava ligada a questões como região, ofício, religião, e nacionalidade. Quer entender isso aqui? Assista ao filme Gangues de Nova Iorque. Gangues de Nova Iorque. Por que não é uma simples associação de trabalhadores? É por isso que no Manifesto Comunista, Marx diz trabalhadores do mundo, univos. porque em geral, como aconteceu nas Trade Union, se o cara era de outro país, a associação de trabalhadores ingleses, a associação de carvoeiros ingleses de Manchester, de Manchester, para ser mais exato, não apoiava um carvoeiro que não fosse inglês, mesmo que fosse da cidade de Manchester. ou porque ele era católico, os caras eram protestantes. Entende? dentro das questões trabalhistas estavam envolvidos outros fatores que, segundo Marx, enfraqueciam o movimento. Então, o Trade Union é um protótipo dos sindicatos, mas ele não é efetivamente um sindicato por conta dessas estruturas. Beleza? Então, voltando aqui à questão, na década de 1830 ganhou importância o cartismo. O quê? Se caracterizar pela destruição de máquinas? Não, isso é o ludismo. Reivindicava o voto universal masculino para todos os ingleses? Opa, eu acabei de dizer que eles apresentavam o quê? Reivindicações ao parlamento. Lembremos que nessa época a Inglaterra liberal o voto era censitário. Se o voto era censitário, só rico votava. Então, o parlamento nem se interessava em cuidar de questões legais para os trabalhadores porque ele não é voto, então nem interessa. Aqui pode ser que esteja certo. C. Reivindicava a manutenção do trabalho infantil. Manutenção não, gente. O fim do trabalho infantil. Visava obter recursos para pagar o enterro de trabalhadores. Não, eles também falavam nisso, mas não era esse o único objetivo, o principal objetivo. Aqui é o inimigo tentando agir na sua vida. objetivava ampliar, ampliar a jornada não, reduzir a jornada de trabalho que já era pesadíssimo. Ok? Portanto, letra B, de fato, é a nossa resposta. Tranquilo? Está acabando, está acabando. 2015. Observe as ideias de três pensadores da Idade Moderna. Adam Smith, escocês. Em sua obra A Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte da riqueza era o trabalho e não a terra. Galera, não preciso nem demorar muito, né? E Adam Smith, ele é da escola clássica do liberalismo. Karl Marx, qual é a teoria dele? Comunismo? Barra, né? Perdão, desculpem, fui no automático ali. Socialismo científico. É porque o socialismo científico passou a também ser chamado de comunismo, né? Socialismo científico. Aí tu olha aqui e fala, peraí, Thomas Malthus? Pô, professor, mas a gente estuda em geografia, teoria maldosiana, né? Que vai falar sobre produção, né? crescimento da produção material e crescimento da população. Galera, ele está falando, portanto, de quê? Oferta e procura. Ô, minha gente, qual dificuldade você tem de ver isso? A oferta de alimentos, ela vai ser, na ideia dele, num determinado momento, menor do que a procura. quando a oferta é menor do que a procura, os preços sobem, aí, no caso, comer alimento vira o caos, a população vai morrer de fome, guerra, aquela coisa toda. Mas qual é a base? A base é um pensamento, olha aqui, liberal, liberalismo. Olha o que que a questão pede. Pode-se afirmar que, letra A, os três pensadores defendem liberalismo? Não, Marx é comunista. Os três defendem a ideia da ditadura do proletariado? Não, a ditadura do proletariado é o Karl Marx, comunismo. É o quilômetros por hora aqui, Karl Marx. Adam Smith propõe o liberalismo clássico. Malthus e Marx, o socialismo utópico. Utópico, Marx? Mesmo que você tivesse na dúvida do Malthus, Marx utópico? Pelo amor de Deus, nunca será. Letra D, Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico. E Karl Marx foi um autor do socialismo científico. Galera, não tem nenhum o que pensar. Karl Marx e Adam são anarquistas? Aí é muita, muita, muita maconha. Letra D. Ok? Letra D. E finalizando essa sequência, questão de 2016. no século XIX, uma corrente de filósofos acreditava ser possível reformar o comunismo, desculpem, por meio da ação do Estado ou na Associação dos Trabalhadores em cooperativas autogeridas. Esses princípios são denominados, gente, a gente falou que constantemente, tá? Materialismo histórico é uma das bases do pensamento do socialismo científico. liberalismo nunca será, anarquismo é radical, ou seja, resposta letra B. Ok? Letra B. E encerrando essa sequência nossa agora do século XIX inicial, a gente tem a unificação italiana e alemã. Mas, mais uma vez, para podermos falar nisso, a gente tem que voltar lá nas nossas estruturas. Ok? Vamos lá? Bom, como eu falei, para a gente poder aqui compreender essa estrutura, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, até para que a gente possa visualizar esse outro mapa aqui, que também mostra a Europa do pós-Congresso de Viena, está vendo aqui, Prússia em 1815, portanto, pós-Congresso de Viena. E aí, a gente vai analisar a unificação italiana e alemã, levando em consideração primeiro a geografia. Então, você tem aqui a Rússia, está vendo aqui? A Rússia, opa, a Rússia, aqui, Bélgica e Luxemburgo, olha a França aqui, e essa aqui é a fronteira da Prússia, aqui, Países Baixos, que é o que a gente chama originalmente de Holanda, mas aí, vamos lá, aqui, a Prússia, está vendo? Tem amarelo aqui, aí vem esse bolo doido aqui, forma o que a gente chama de Confederação Germânica, uma sequência de países, que o Congresso de Viena, mas não, de Estados, o Congresso de Viena entrega sob controle da Áustria, da Áustria, e que acabava dividindo o Império da Prússia em duas partes, mas aqui, todo mundo, nesse bolo aqui, de Münster, Hanover, até Berlim, toda essa área aqui, todo mundo fala a língua alemã, todo mundo aqui é alemão, e aí, é que vai se dar o processo de unificação italiano, ou o processo de unificação alemão, a unificação dessas áreas aqui, Prússia, aí pega aqui embaixo em rosa aqui, está vendo? Herzen, Lorena, Alsácia, aqui em verde, e o outro lado da Prússia, tudo isso junto é o que a gente hoje chama de Alemanha, então a unificação alemã é a unificação desses territórios todos aqui, ok? Bom, e por outro lado, o que a gente tem? A gente tem aqui o mapa da Península Itálica, lá em 1815, essa bota aqui é o que a gente hoje chama de Itália, mas observe que nessa época ela estava toda separada, num monte de territórios com diferentes domínios, aqui o Reino das Duas Sicílias, aqui os estados da Igreja Católica, e aqui vários pequenos estados, reinos, aqui cidades-estados e reinos na região norte. Lembremos que a unificação se dará sobretudo a partir de Piemont-Sardem, porque Piemont-Sardenha, Ilha da Sardenha, Reino de Piemont, juntos, com o apoio do Duque de Savoia. Duque de Savoia. Está certo? Visualizados os mapas, agora a gente vai desenhar aqui uma estruturação básica. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá, vamos aqui compreender o que é esse negócio que a gente chama de unificação italiana e alemã. Vamos estruturar o seguinte, vamos estruturar aqui, olha, um comparativo entre os processos de unificação usando aqui, de um lado, a unificação italiana, Itália, que vai unificar-se em 1870 e Alemanha, que vai unificar-se em 1871. Bom, vamos lá. Qual é o monarca que vai promover a unificação? bom, na Itália, esse monarca é o rei Victor Emmanuel. Emmanuel III. Ok? Rei Victor Emmanuel III. E na região da Alemanha, vai ser o imperador Guilherme II. Agora, esses dois reis, eles vão adotar uma postura de déspota esclarecido, não é? Então, eles vão colocar uma pessoa, uma espécie de primeiro-ministro responsável por essa unificação. Na Itália, esse cara é o Camilo de Cavor, ou Cavur, né? Cavur. o Duque de Savoia. Aquela regiãozinha no mapa que eu demonstrei já para vocês. Já na Alemanha, nós teremos o Otto von Bismarck. aí, vamos lá. Lembra lá atrás, na aula de mercantilismo? Não vai lembrar, não, né? Mas tem que lembrar, Ibarão. Tem que lembrar, Ivaroa. Lá naquela aula, a gente viu que a Alemanha, lá na Idade Média, desenvolve um negócio diferente ao qual chamamos de cameralismo. Lembrou agora? E aí, eu falei assim, o cameralismo está ligado à existência de uns príncipes que controlam a economia e tal, tudo, né? E aí, a gente usou uma palavra aqui, Jankers. Os Jankers. Esse cara, o Otto von Bismarck, era líder dos Jankers, né? E é ele que vai conseguir o apoio dos Jankers para promover a unificação da Alemanha, No caso da Itália, qual foi o reino responsável pela unificação? O reino responsável foi o reino de Piemont Sardenha. Então, o rei de Piemont Sardenha, Vítor Emanuel III, com o apoio de Camilo de Cafur, promoveu a unificação italiana. No caso aqui, da Alemanha, a gente vai dizer que o imperador Guilherme II, imperador da onde? Da Prússia. Império da Prússia, com o apoio de Otto Fungus Mark, unificou a Alemanha. Bom, qual é o nome do projeto de Camilo de Cafur para unificar a Itália? O nome do projeto dele era Rissorgimento. E o nome do projeto do Otto Fungus Mark, não é que era o nome do projeto, mas o mecanismo utilizado inicialmente por Otto Fungus Mark para unificar a Alemanha foi a criação da Zou Verain. A Zou Verain. Então, enquanto ressurgimento propaganda nacionalista da elite que conclama a separação da Áustria. A Zou Verain foi uma liga aduaneira. Até porque já é uma tradição deles. por isso que eu voltei a falar do cameralismo. Liga aduaneira entre a Confederação Germânica, aquelas outras regiões da atual Alemanha que estavam com outras cores, lembram? Que não a Prússia. Aquelas regiões formavam a Confederação Germânica, que foi uma compensação territorial para a Áustria, feita pelo Congresso de Viena, e a Prússia, que também tinha uma influência sobre a Confederação Germânica, mas a influência dela era de vice-presidente. Quem era o presidente da Confederação Germânica era a Áustria. Mas olha só o que a Prússia fez. Ela cria essa liga, o Fombsmark cria essa liga aduaneira entre a Confederação Germânica e a Prússia sem a Áustria. De início, a Áustria só ficou com orgulho ferido, mas ele vai falar assim, pô, Áustria, mas aqui é produção industrial, cara, então não tem indústria, Áustria, então o negócio é só agricultura, tá? Então, assim, a Áustria não ficou muito contente, não, mas aí ele foi ali, na manhã do gato. Outra coisa interessante é o seguinte, uma das grandes armas da unificação italiana foi utilizar o movimento jovem Itália. Esse movimento jovem Itália, ele era muito característico no sul da península, tá? Esse movimento, olha só, olha só que coisa, de caráter popular, olha só, tinha forte influência de ideias anarquistas e republicano, e república não, republicano tira o acento, né? Esse movimento lá no sul, ele foi utilizado pelo Camilo de Cavour, é claro que o projeto do ressurgimento, se é da elite, é um projeto monarquista, mas ele vai usar desse grupo no sul para poder lutar contra a Áustria, movimento republicano, aqui, liderado inclusive pelo Giuseppe Garibaldi, é aquele mesmo que esteve no Brasil, que casou com a Anitta, a cantora, Anitta Garibaldi, lá no sul, beleza? E com o apoio desse movimento, numa longa guerra, ele vai conseguir a sua emancipação, por exemplo, a Áustria terá, perdão, a Itália terá uma longa guerra com a Áustria, aqui, longa guerra com a Áustria, essa guerra, assim, mais ou menos ali, tá? De 1856 até 1870, e interessantemente, nessa guerra, o que que o Camilo de Cavu vai adotar? O que a gente chama de política das gorjetas com Napoleão III? Lembra dele? O Luiz Napoleão, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, que assumia o poder na França? Pois é, essa política das gorjetas era o seguinte, ofereciam a França, ao Napoleão, um dinheiro ou alguma vantagem para que ele, por exemplo, não oferecesse apoio à Áustria, colocando em prática as ideias do que? Lá do Congresso de Viena. Desculpa, ficou seco aqui a garganta. Entende? Então, assim, acabou que, na realidade, essa política vai ser a maior furada, porque a Itália vai conseguir vencer a Áustria e não vai pagar nada para a França. Isso, inclusive, vai desembocar também aqui na unificação alemã, porque na unificação alemã, as armas foram as seguintes. Outra coisa, a Itália teve participação popular, portanto, na Alemanha não teve, foi todo da elite. Primeiro, a Alemanha promoveu, o que a gente chama, depois das Wolverine, a chamada Guerra dos Ducados. Guerra dos Ducados. Essa guerra, ela se deu, peraí, unificação a 7-1, a guerra começa em 70. Então, vai ser 4 e vai ser 6. 1. 764. E que 1.700? 1.800, desculpem. 1.864. Tá? Bom, em 1.864, pronto, 1.864, 1.864, 1.864, aqui, Guerra pelos Bucados de Holstein slash VAC na verdade o nome é maior, tá? slash pronto, estravou aqui, desculpem slash VAC contra a Noruega barra Dinamarca apoio da Áustria olha a malandragem dele o Otto von Bismarck ele queria pegar esses dois ducados ducados esses que na realidade pertenciam ali a Noruega barra Dinamarca quer ver? olha aqui no mapa onde fica quais são esses ducados pronto, aqui os ducados aqui Slesweg tá vendo? peraí tinta não saiu peraí pronto aqui eita mudei de página pronto aqui Slesweg ok e Holsten tá? pertenciam aqui Dinamarca né? tranquilo? eu falei Dinamarca ou Noruega eu falei meu Deus eu tenho essa mania eu tenho até que consertar lá eu tenho essa é outra coisa que eu faço direto tá? desculpem deixa eu consertar Slesweg e Holsten que pertenciam a Dinamarca Dinamarca Noruega vai ser outro contexto que eu misturo desculpem tá? muito bem bom é voltando a discussão bom então como eu falei né? vimos lá os educados né? eita peraí pronto sabia que ia acontecer isso pronto vimos? ok vimos lá os educados só um minutinho só um minutinho só um minutinho peraí pronto deu um crico aqui no maquinário bom enfim então os educados são isso Slesweg e Holsten e na verdade deixa eu consertar aqui também que eu não só falei como eu escrevi né? essa confusão mental que eu faço constantemente com outro evento histórico que né? não cabe a gente aqui agora não tem nada a ver com esse contexto que a gente está trabalhando que é lá uma aliança né? envolvendo a Noruega e a Dinamarca tá? é outro contexto desculpem então contra a Dinamarca Dinamarca aí agora sim quem a Alemanha a Alemanha a Prússia conseguiu o apoio né? da Áustria apoio da Áustria por que que a Áustria apoiou? porque a Prússia usou com a Áustria a mesma política de gorjetas que já estava usando lá a Itália com o Napoleão terceiro da França falou não ó você não se mete nessa questão são dois ducados eu pego no final a gente divide um pra cada um aí a Áustria não beleza o problema é que a Prússia ela venceu não entregou os ducados e quando a Áustria foi cobrar né? a Prússia respondeu com uma carta nem um pouco diplomática o que acabou levando a Áustria a declarar a guerra a Prússia mas a Áustria não percebia que estava caindo numa cilada era exatamente o que a Prússia queria guerra contra a Áustria a guerra contra a Áustria se dará né? entre é perdão entre não em mil oitocentos e sessenta e seis vou se entender um pouquinho mas é mil oitocentos e sessenta e seis principalmente e aí olha só o que que vai fazer o Otto Fumbsmark nessa guerra aqui ó nessa guerra ele vai usar o que? política política das gorjetas com Napoleão III tá? ou seja ele vai né prometer fazer pagamentos entregar vantagens à França se a França não ajudasse a Áustria na guerra da Áustria contra a Prússia perceba que ó a Áustria já tá em guerra com a Itália e a Itália já fez esse mesmo acordo com a França a França pensou pô a Áustria já tá a Áustria já tá fraca não vai perder pô vou ganhar dos dois lados o problema é que quando em 1870 né? a Áustria reconhece e já não tem mais condições de luta e a Itália se nega a entregar né? os presentes que prometeram a Itália para perdão que prometeram a França a França vai e cobra o Prússia bom sei que a guerra acabou aí também então me entrega você primeiro aí a Prússia virou francês não vou entregar nada não não vou entregar nada não tá? e aí o Napoleão tem que decidir opa eu não posso deixar esse barato tem que agredir alguém a Prússia pensou o seguinte pô a Alemanha tá aqui pertinho mais próximo mesmo né? vou declarar a guerra à Alemanha resultado a famosa guerra franco franco prussiana atenção por favor neste momento muita atenção neste momento guerra franco prussiana olha a data 1870 a 1871 guerra franco prussiana Alemanha observe que eu já nem disse Prússia já estou dizendo Alemanha tá? humilha não vence humilha a França toma Alsácia eita professor o que que é isso hein? o que que é isso hein professor? Alsácia Lorena e inicia 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 inia verdade mas melhor virgula iniciando-se assim o revanchismo francês e a paz armada ou seja como eu falei lá na apresentação estamos aqui construindo uma relação direta entre os eventos do século XIX e a construção da primeira grande guerra mundial ok? muito bem vamos então ver aqui as questões que a gente tem sobre o assunto que na boa são bem pouquinhas quer ver? vamos lá bom então vamos às questões que na verdade a gente vai ver que é uma questão só por quê? aqui o mapa que a gente falou aqui o mapa da Itália vamos lá olha só essa questão aqui na verdade veja bem nós já fizemos nós vimos essa questão dentro das ideias e movimentos sociais até está errado aqui de novo aqui está faltando um ponto ali acho que do essa aqui está com um ponto certinho o outro aqui não dava mas enfim essa questão é aquela que fala dos movimentos de tentativa de independência em 830 e acaba tendo ela como resposta ok opa a letra A mesmo já fizemos aqui mesmo nessa sequência agora essa aqui não essa aqui ela fala especificamente dessas unificações é este é este o momento lógico histórico de nossa intervenção nossos antigos aliados Alemanha e Áustria aqui ó Alemanha e Áustria sempre tiveram interesses próprios diferentes dos da Itália não nos impediram de concluir de concluir acordos com a Inglaterra e com a França e de encontrar na Rússia o propósito da questão da Líbia um pouco mais espontâneo e simpático do que junto com nossos aliados para participar do equilíbrio europeu a Itália enfrentava o incrível paradoxo de estar aliado a sua natural inimiga a sua natural inimiga desculpem natural de natureza de origem natural inimiga a Áustria chegou o dia no qual a Itália teve que decidir-se pelos aliados essa questão na verdade inclusive a primeira guerra mundial ela faz alusão a primeira guerra mundial né mas aqui Vítor Emanuel beleza bom o texto acima demonstra a opção da Itália de enfrentar de entrar na primeira guerra mundial ao lado da Inglaterra ai droga ah então deixa do lado da Inglaterra França e Rússia desprezando antigos aliados como Alemanha e Áustria né entretanto o texto também refere-se a Áustria como a natural inimiga da Itália o que contribuiu para sua posição no conflito essa situação de natural inimiga ocorreu devido galera acabou que por acidente apareceu a resposta né mesmo após o fim da guerra contra a Áustria haviam é os chamados estados irredentes né Trieste Tirinto algumas regiões que ou a Áustria não reconheceu a independência e ocupou e a Itália não teve como tirá-los de lá ou até regiões que demoraram a reconhecer essa unificação como é o caso até do próprio Vaticano o que vai gerar o tratado de Latrão lá com Benito Mussolini ok tranquilo mas tudo isso mostra como é imbricante aí o século XIX para o doravante conhecimento do século XX beleza então tendo dito isso meus queridos e minhas queridas finalizamos aqui este nosso encontro falou depois a gente vai falar mais do século XIX aí num outro vídeo tratando de segunda revolução industrial imperialismo e neocolonialismo e também as independências na América Latina e Estados Unidos do século XIX valeu é isso gente até a próxima